A importância da nossa visita aqui em Rio Quarto é visitar produtores e também indústrias de lácteo. Visitamos já desde lunes, segunda, nós estávamos aqui. A partir de terça, a gente começou então as visitas em produtores e laticínios. Então o objetivo disso é nós conhecer as experiências dos produtores aqui de região. Estivemos em Vila Maria hoje, estamos aqui em Rio Quarto. E mais essa visita aqui na faculdade-universidade, que é muito importante para nós levar esse conhecimento para a nossa cooperativa e também para os nossos produtores que temos no Brasil hoje. Como trabalham desde a cooperativa que vocês integram? A sócio, a cooperativa, nós estamos hoje com 1.500 produtores associados, uma cooperativa que nasceu do movimento sem terra. E há 27 anos que temos a cooperativa, começamos com o movimento sem terra. E agora a gente então temos, agregamos mais produtores da agricultura familiar. Temos hoje 1.500 agricultores, produtores associados da cooperativa. Que tipo de produções trabalham? Como se manejam? Então, nós trabalhamos com leite, estamos em uma fábrica com a capacidade de 600 mil litros de leite, quatro fábricas na verdade, com a capacidade das quatro de 600 mil litros de leite dia, podendo chegar a um milhão. Nossa meta, nosso objetivo é chegar a um milhão dia. Hoje temos 600 mil litros, então o objetivo dessas visitas é a gente ter esse conhecimento e para nós também buscar novos produtos que tem aqui que nós não temos no Brasil. Então essa é a nossa meta, nosso objetivo e buscar negócios. Negócios seria, digamos assim, é possível levar produto para lá, de lá ou de Brasil para cá, né? Então fazer um intercâmbio aí para buscar melhores negócios.